Faço uma referência, o ministro Gilmar acabou de fazer, ao que foi dito da tribuna, sobre ser o mesmo dado que se tinha na lista telefônica. Confesso, presidente, que fiquei até com um pouco de saudade, não da lista telefônica, mas daquele mundo que já acabou e no qual havia lista telefônica. Porque se eu perguntar para um dos meus sobrinhos mais jovens, ele não vai sequer saber disso. Como há poucos dias, perguntei a um deles se sabia o que era cair a ficha. Orelhão para ele é apenas uma orelha grande. Este mundo acabou.